PEDURADO NA BOCA Um cachimbão, um chapéu de palha e pés no chão Quem olha assim não diz que esse caboclo É o mais feliz dos caboclos do sertão Pois ele tem uma cabocla até bonita Que anda sempre toda enfeitada de fita No sertão só quem não vê não diz Que esse caboclo é um caboclo bem feliz No sertão só quem não vê não diz Que esse caboclo é um caboclo bem feliz Pois ele tem uma cabocla até bonita Que anda sempre toda enfeitada de fita No sertão só quem não vê não diz Que esse caboclo é um caboclo bem feliz No sertão só quem não vê não diz Que esse caboclo é um caboclo bem feliz PEDURADO NA BOCA Um cachimbão, um chapéu de palha e pés no chão Quem olha assim não vê não diz Quem olha assim não diz que esse caboclo bem feliz É o mais feliz dos caboclos do sertão PEDURADO NA BOCA Um cachimbão, um chapéu de palha e pés no chão Quem olha assim não vê não diz Quem olha assim não diz que esse caboclo É o mais feliz dos caboclos do sertão É o mais feliz dos caboclos do sertão